Vou contar para vocês uma antiga história africana, que se chama Ubuntu. Bom, uma lenda africana, é claro, é da África. A África é um continente enorme. Lá existem desertos, florestas, savanas. Mas, existem também grandes cidades, como Cairo, como Joanesburgo. Na África do Sul, os turistas que visitam o país buscam os roteiros para ir às florestas, para verem de perto animais, como leões, tigres, girafas, zebras, elefantes. A história que eu vou contar é antiga e conta que um explorador, cientista, visitou um povoado no sul da África. E para fazer amizade com os nativos, com todo mundo que morava lá, conhecer melhor como eles agiam, como eles faziam as coisas, ele fez uma brincadeira com as crianças. Colocou um cesto de doces, perto de um aloé, que é uma árvore africana enorme, e disse o seguinte, O primeiro que chegar à árvore, ficará com o cesto de frutas. Vou contar até três. Um, dois, três, já! Ele acreditava que as crianças iam sair correndo, feito loucas, para ver quem chegava primeiro e ganhava o prêmio. Mas aconteceu algo inesperado. Todas as crianças deram as mãos e começaram a correr juntas. Ao chegarem ao mesmo tempo, todas as crianças aproveitaram os doces, todas comeram juntas. Sentaram-se numa roda grande e repartiram todos os doces. O explorador não conseguia entender aquilo. Perguntou, Por que vocês fizeram isso? Se alguém podia ficar com todo o cesto de doces, por que repartir com todo mundo? E uma delas respondeu, Ubuntu! Como um de nós poderia ficar feliz, se todos os outros poderiam ficar tristes? O homem ficou impressionado pela resposta do menino. E aprendeu que Ubuntu é uma antiga palavra africana. É uma filosofia que consiste em acreditar que, quando fazemos as coisas juntos, a gente consegue a felicidade de todo mundo. Já experimentou? Que tal fazermos muitas coisas juntos? A música que vai tocar agora chama-se Chei Chei Kulei. Está começando. Ela é para você repetir as frases africanas, mesmo que você não entenda direito o que dizem. Os africanos cantam uma frase e vocês podem repeti-la para aprender. Vamos sentar? Ubuntu para vocês. Tchê Chei Kulei Tchê Chei Kulei Tchê Chei Kufisa Tchê Chei Kufisa Kufisa Langa Kufisa Langa Kaka Milanga Tchau, tchau. Tchau.